A Polícia Federal deflagrou a Operação Rota Limpa, na manhã de hoje. A operação aconteceu nas cidades de Corumbá e de Campo Grande. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela segunda vara criminal da comarca de Corumbá. E qual era a finalidade, Bruno? A finalidade era combater o tráfico de drogas na região. As investigações apontam que o grupo realizava o transporte de cocaína e de maconha. Se bem que maconha dá um zen para as pessoas. É maconha na cidade de Corumbá. Para diversos estados do Brasil, com ambulâncias e ônibus. Divide aqui comigo. Ambulâncias e ônibus. Ambulância? É ambulância. O cumprimento dos mandatos resultou na apreensão de 3 mil reais. Um simulacro de arma de fogo. E mídias com conteúdo digital que serão submetidas a análise pericial. E também com o objetivo de identificar os demais envolvidos na rede criminosa de distribuição, aquisição e venda de entorpecentes. Você viu como é que dá para deixar leve a história? Mas é a Operação Rota Limpa!